Salve, salve galerinha, sejam todos bem-vindos aqui no canal do VK E vamos aí partir pra nossa primeira gameplay de PUBG Mobile aí no celular, mano Tô jogando no celularzão aí Se você gostar do conteúdo, deixa aquele dedo no like, hein Mano, sou um noob, velho, mas noob também joga, né Então vamos lá, pessoal, espero que vocês gostem Cara, tenho a mínima ideia de como vai sair isso aqui É a minha primeira, 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 da primeira, da primeirareira De vez jogando isso aqui no celular, mano Fih, tá cheio de cabo aqui que eu tô espelhando no PC Então não sei nem pra onde vai, irmão Vamos lá, pessoal Partiu, patreta Fih, vocês vão ver o noobaiar o que sei E com o tempo aí a gente vai sempre melhorando, beleza? Espero que vocês gostem Deixa eu só aumentar o volume dessa parada aqui Rapidão Tô se sentindo muito baixo Pronto Mano, tem uma 12 ali Nossa, a parede aqui, mano Tô apanhando pra parede Opa O que que tem aqui? 12 O que que é isso aqui? Um SCAR, mano Deixa eu mudar pra essa arma aqui Ih, eu tô fudido, mano Tô até vendo Pessoal, se vocês gostarem aí E quiserem me adicionar, beleza? Meu nick é VK Games, tudo maiúsculo Sem erro Facil, mais fácil do que chupar pirulitos Ó, temos aqui um M4 God Pessoal, tem que arrumar esse Rude aqui ainda Fih, que eu ainda não acostumei nesse trem Vou fazer o seguinte Ó, deixa eu ver se eu arrumo agora É, controles Personalizar Pra jogar esse trem pra cá, mano Eu ando falando Pronto, mano Deixa eu sair agora Puxar Cara, tomara que dê bom pra nós, né, velho? Estamos aí no Puppet Mobile Tem uma casinha ali Vamos lá, pessoal Puxar ali igual um louco Mano, meu sonho é conseguir jogar isso aqui bem Pra vocês, tá ligado? Fazer um play bacana Ele tá fazendo barulho ali Não leve a mão, hein? Cara, que épico, mano Que da hora Ele tá rodando liso, cara Isso aqui eu tô achando legal Muito da hora, velho Eu sei que eu vou matar uns bots Ô, para de gritar aí, filha Por favor Pessoal, eu tô feliz, cara Jogando isso aqui, velho Pela primeira vez, velho Mano, eu vou apanhar pra achar play Nessa parada, filho Ainda de cara jogando no mapa Porque eu não tenho a mínima ideia De como joga, né? Só pra ter noção Vou botar esse cara na mão Tô vendo airdrop não, mano Pô, foda que tem cara rato nesse trem, hein, filho Tem uns cara rato Bom pra caramba Vou tirar, né, filho Tem um capacete Opa, já achei uma curita aqui Daqui a pouco aparece uns bots Pra gente matar Ai, que susto Eu mesmo que atirei, filho Me assustei Caceta Vai assustar quem tem coragem, cara Tô louco, pai Que susto Eu quero abrir a porta Ai, caceta Mano, eu tô todo perdido, filho Tá aqui Tem um Q pra nós Cara, eu tenho que achar um jeito confortável De jogar, cara Cara Tá foda, vamos lá Tá, pessoal Essa casa eu já olhei Vou nessa daqui Ai, caceta Mano, eu tô parecendo um noob jogando Não, mas eu sou noob Muito noob jogando isso aqui Mano, até eu acostumar a jogar isso aqui, filho Vai demorar pra chuchu Vocês não tem ideia Olha isso, mano Eu mesmo tô me mutilando Mano, desse jeito eu vou entregar a posição, pai Tá, eu vou fazer o seguinte Eu vou trocar de mira, mano De mira Pra aqui Será que a gente não vai fazer um Q? Só um Qzinho, vem cá Cadê os caras? Deixa eu ver o que tem aqui no mapa Aqui, ó Aqui vai ter alguém Impossível Ah, eu vim logo pro lugar que tem treta, hein É, vamos lá Descendo Treta que vai ter Não é possível, né Tô até vendo, filho Morrendo aqui mesmo Não sou nenhum pro player, pessoal Nenhum pro player Foi lootado aqui já, mano Chegando mais aqui na frente É, acho que tem ninguém aqui não Se tivesse eu já tinha escutado o passo Alguma coisa Não tem nenhum passo Até agora eu não achei nem bote, filho Sinal que não tá indo bem Toda que vai chegar uma hora que a gente vai tomar no cu Tô até vendo isso Vamos ali naquela casinha ali, mano Sei que eu tinha visto alguém, hein Mas é o Mureta Tô bem, né, mano Pelo menos Achei que eu vi E venha Fala aí Nossa, filho Tô ruim no celular, viado Tô ruim Deixa eu vim Deixa eu vim Vindo, doido O bicho vindo, doido É o meu primeiro bote Cara, não vou trocar de arma não Sinto muito Se você quer que eu troque de arma Vai ficar querendo Matei, velho Meu primeiro bote dentro do jogo Cara Eita Ai, ai Não, não, não Assim não Ai, mano Que merda Vou tentar curar a vida Deixa esse cara ruxar em mim, viado Esse cara, velho Dá uma flanqueada, mano É Se fosse, se fosse, é terra lascada É o mínimo de dano onde tá esse cara Vamos lá Vamos ver se a gente acha É, mano Esse cara tá A Disney Tentou um tiro e se escondeu Vambora Se achar ele eu vou atrás Só onde ele tá Mas se eu achasse ele eu ia atrás Falta Ai Caceta Vai, 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 vai Caceta, mano Isso era um bote, velho Que merda Que merda, doido Isso tudo Bote Eu vou deitar bem aqui, mano Só pra curar a vida Oxi Para de andar, doido Dois kills E já é, pessoal Aí sim, tio Veja a hora de conseguir jogar os outros joguinhos também Pra galera Foda que a galera tá muito avançada já na minha frente, mano Entrar aqui dentro Venha Não tem nada de bom Vou precisar de munição, hein Fico Só vou utilizar essa arma aqui Admira Caralho Eu tenho que ir pra safe, velho Muito bem que tá perto Muito bem que tá perto A hidrópica é vindo Tem que ir na frente 28 players Vivo Vamos lá, pessoal Torcei pra aparecer player pra gente, mano Mas que não mate a gente, né Eu vou partir nas minhas costas, mano Dá só uma recuada Ver se a gente acha, hein O foda é que eu vou morrer agora, velho Pera, mano, eu não vejo ninguém, fi Uma moitinha dessa daqui eu vou ficar abaixado dentro Vou tirar aqui na frente Vou tirar aqui na frente É, e aí, até que fim, mano, mas eu tenho quase certeza que era player Eu tenho quase certeza que era player Parou quando eu atirei Vai, que jogo difícil, velho Nossa, mano, vai se foder, viado Ah, tomei, fi Então é isso aí, pessoal Minha primeira partida de PUBG Mobile aí Que eu tento gravar No celular É meio difícil, mano É difícil jogar esse jogo, mas é isso aí Espero que vocês tenham gostado Aquele abração do VK Tamo junto Falou Fui